Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí da Graciele que está imitando a Zilu? Pois é, gente, Graciele aí que nunca aparecia com os cachorros, ultimamente ela passou a aparecer. Até aí, gente, tudo bem, né? Porque ela, todo mundo tem direito de aparecer com seus cachorrinhos, mas daí, gente, vocês não sabem da maior. Vou contar para vocês aqui agora. Quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. E gratidão pela sua companhia, para você que está chegando, para você que já está aqui com a gente. A minha gratidão. E estou feliz, gente. Somos já 12 mil K. Gente, gratidão. Que papai do céu abençoe a cada um de vocês. Gente, a Graciele, ela, né, de vez em quando aparecia com os totós, né? Porque tem que mostrar. Aliás, ela tem, ela cuida bem. Aliás, gente, ela cuida muito bem dos totós. Isso nós não podemos negar. Só que quem sempre pegou os totós, levou para passear no bosque, perto do lago e sempre mostrou isso para a gente, é a Zilu. Sim, gente, a Zilu Camargo aí sempre mostrou para nós ela passeando com a neném dela, até com carrinho, gente. Sim. E aí, agora, a Graciele deu de também passear aí com os seus cachorrinhos no bosque. É, a gente partiu dos lagos, igualzinho a Zilu Godói. A Zilu Camargo faz, gente. E eu vou deixar para vocês conferir aí, tá bom? E você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. E você que já está aqui, minha muita gratidão, que papai do céu abençoe a cada um de vocês. Fica aí com o passeio de Graciele e veja se ela não está fazendo igualzinho a Zilu ou não. Gente, deixa aqui nos comentários o que você acha. Beijos, fui, tchau, tchau. Gente, até eu cansei, viu? É, sobe ladeira e desce a ladeira. Olha as bichinhas. Hoje vocês fizeram exercício, hein? Isso aí, minhas filhas. Pelo menos duas vezes na semana vamos fazer isso. exercício. Agora, é limpar as patinhas para ficar dentro de casa, porque sai muita suzeira, mamãe. Olha a suzeira, suzeira. Sai muita suzeira, tirar a bactéria. É bem cheloso, gostoso. É, todo mundo limpando a patinha. Que bonitinha. Ai, sai suze mesmo, hein?